Olá meus irmãos, bom dia para quem está em bom dia, boa tarde para quem está em boa tarde, boa noite para quem está em boa noite, paz para quem está em paz com Jesus Cristo. Presta atenção nesse vídeo aqui, quero fazer um vídeo aqui especial, é, hey, pare, paraê, é, para você que é o inscrito do meu canal, eu te convido a você que quer aprender mais sobre caixa de câmbio, aprender mais sobre estratégias de diagnóstico em oficina mecânica na questão de caixa de câmbio, a ser um membro diamante, você que já é um membro diamante, tem ali, clica lá, tem o link do WhatsApp, novidade agora, a gente está com um link para o WhatsApp, então, estou estudando aí programação, lógica de programação, estamos estudando bastante coisa, e já estou desenvolvendo novos vídeos, na questão de máquinas também, a gente vai começar a fazer um trabalho na questão de máquinas, de tirar, tipo, extrair, umas máquinas diferenciadas, umas ferramentinhas que a gente quer desenvolver, quer trazer para vocês, máquina de testar a embreagem com peso, saber o peso que ela está, um negócio bem bacana aí, está vindo um trabalho bem legal aí, eu te convido para ser um membro diamante, onde você pode ser, você que já entrou lá na área de seja membro diamante, tem ali embaixo o link ali do WhatsApp, entra aqui, e a gente vai estar ali informando as coisas, tem sorteio, na área de seja membro diamante, tem sorteio, eu vou sortear multiprof, eu vou sortear mais ferramentas lá, então, venha ser aí, um apoiador, venha participar, venha crescer junto aí, eu quero te trazer mais conhecimento aí para a tua vida, fica um abraçando professor, esse vídeo aí é um vídeo para chamar você a ser um membro diamante, e para você que é membro diamante, já entra ali, não esquece, e você que já foi um membro um dia diamante, você está convidado para entrar de novo, vir, eu tinha muito membro diamante lá, acabei excluindo a área de seja membro, e agora voltou a área de seja membro, mas uma versão diferente, com WhatsApp, com sorteio, venha ser um vencedor.